E aí lembradores, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal, dessa vez estou vindo aqui fazer um tour guiado pela Sala São Paulo, que fica no prédio da estação Júlio Prestes, foi construída em 1938, passou pela mão da Fepasa, que era a Ferrovia Paulista SA, depois acabou ficando mais ainda no ostracismo e só foi resgatada no final da década de 90, quando passou a ser a morada da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OZESP. E vocês vão poder finalizar este tour na sala onde acontecem os eventos musicais da Sinfônica, é uma sala maravilhosa, hoje é domingo, é um domingo chuvoso, a estação Júlio Prestes fica na divisa entre o Bairro da Luz e o Bom Retiro. Já foi, no começo do século 20, um dos bairros planejados mais chiques de São Paulo, mais ricos, vamos dizer assim. E hoje em dia, todo mundo sabe, é o lugar onde temos a Cracolândia. Talvez não seja exatamente o lugar mais perigoso de São Paulo, mas é um dos lugares onde a sensação de segurança é a menor possível. Então, a minha intenção realmente é ir lá fora, estou tomando até umas gotas aqui, estou tentando fazer um lugar bem iluminado para vocês. E eu vou tentar fazer imagens ali do prédio, vou tentar ver se a chuva passa. Na hora que eu entrei aqui para começar a fazer o tour, a chuva tinha parado, só estava nublado, mas com chuva não dá, né? Eu vou aguardar então a chuva passar e se tudo der certo, vocês vão ver belas imagens aqui da estação Júlio Prestes. Tchau. 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 do youtube e se você não for inscrito eu vou pedir pra você se inscrever é esse botão vermelho que está aqui em baixo não canso de pedir ajuda muito a comunidade a crescer e incentiva a produzir mais vídeos como esse pra vocês poderem assistir aí eu já tô aqui com o meu convite já foi retirado e estou aqui na espera agora vai demorar um pouquinho porque está tendo um outro evento é de sábado e domingo a visitação é gratuita e durante a semana você paga uma taxa de cinco reais para fazer esse tour guiado tá bom espero que vocês gostem já 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 voltem aguardando um pouquinho algumas pessoas saírem e esvaziar um pouquinho a casa a gente vai atrasar alguns minutinhos aqui justamente se quiserem entrar ao banheiro essa área aqui que vocês estão vendo agora é uma área que não tinha essa cobertura ela foi colocada na reforma que foi feita na década de 90 o guia disse que ia começar a demorar um pouco né então eu resolvi fazer umas imagens aqui dessas estátuas que chamaram muita atenção e logo em seguida a gente foi chamado para começar o tour a gente chegou nesse primeiro pavilhão a onde o guia passou algumas informações sobre o tour inclusive a parte de que as falas não poderiam ser gravadas é por isso que eu estou aqui nessa narração maravilhosa para vocês e também passou alguns detalhes sobre a própria construção do prédio que é da década de 30 é onde a maioria dos detalhes remetem ao café é possível ver aqui no piso as flores do café feitas nesse ladrilho inclusive a própria luminária que emoldura lá o teto ela tem esse formato de flor de café tudo remete ao café nessa combinação do rosa com verde é uma coisa que me chama bastante atenção acho bem bonito essa antessala que a gente está já era uma antessala da primeira classe ele explica bastante coisa que inclusive sobre o fato de que é possível fazer fotos vídeos para divulgação mas que não se pode divulgar as falas do tour como o prédio passou por um grande restauro é possível ver que existem umas estruturas de madeira e aço que foram colocadas para facilitar na locomoção do prédio é esse pavilhão aqui que a gente está entrando ter um lugar de espera da primeira classe aqui a gente pode ver ornamentos é que remetem a planta do café o que mostra também que o prédio é cheio de detalhes né aqui mais uma vez a gente se depara com um ladrilho que remete à flor do café dessa vez é uma versão menor muita coisa foi conservada aqui na estação aqui por exemplo tem os guichês que são em madeira nessa madeira de lei muito bem conservada aqui a gente continua na antesala da primeira classe aqui é um trecho dos vitrais que são muito bonitos a gente vai poder ver mais vitrais bonitos que foram feitos e aqui a gente tem um detalhe de algumas modificações que foram feitas como essas janelas que foram colocadas para poder mostrar a obra que foi feita na para receber a secretaria de cultura do estado o guia mostra muitas referências antigas com fotografia é para mostrar como era o local o prédio passou por uma modernização muito grande já essa área que a gente está aqui é o pavilhão da segunda classe e é aqui que estão os vitrais que eu falei esse primeiro vitral aqui ele é uma alegoria sobre o café né usa-se muito deuses gregos né para remeter a riqueza e a própria bebida do café aqui dá pra ver o acesso ao pavilhão da segunda classe parte dos vitrais aqui tem outra bilheteria também conservada a madeira é muito bonita né dá pra ver que está muito bem conservado o piso também é original e todos os detalhes da do pavilhão que é maravilhoso como esse lustre e os próprios vitrais a arquitetura total do lugar é muito legal de se ver é uma viagem no tempo na continuação do vitral tem o próprio caminho do trem né indo e voltando pelo interior para buscar essa riqueza que é o café o porto de santos aqui está uma cena que mostra como a estação julio preces ainda funciona né ela tem trens da cptm então essa é a parte da estação que ainda é utilizada eu acho que a arquitetura dessa época ela remetia a muita coisa clássica mas ao mesmo tempo ela trazia uma imponência de um futuro próspero mais tecnológico né maciço né com a quantidade de aço e concreto que tem aqui tem muita coisa conservada da época aqui dá pra ver o vitral da lanchonete que funcionava na época que chamava a plataforma 6 continuando o tour é possível a gente ver a parte dos elevadores tem elevador que foi modernizado mas dá pra ver o elevador que ainda tem a porta em grade pantográfica como na época agora a gente continua subindo aqui pela estrutura que foi criada após o restauro da estação e a gente chega até a sala principal que é a sala da USESP que é a sala onde acontecem os eventos da sinfônica o teto é todo móvel podendo ir pra cima ou pra baixo de acordo com a acústica que se pede e esse lugar ele era um jardim de inverno do projeto original ele foi utilizado e foi reestruturado para receber a sala da sinfônica quase não dá pra imaginar isso como um jardim de inverno né todo o teto não existia ele foi feito durante o restauro do prédio para poder receber a sala e continua todo adornado com essas colunas gregas que sustentam o teto o guia era muito solícito qualquer dúvida que você tivesse ele estava aberto a responder o prédio é muito maior do que a gente consegue ver aqui pelo vídeo até mesmo porque tem áreas que são inacessíveis ao público porque funciona as partes administrativas da secretaria se você chegou até aqui me acompanhou nesse tour inteirinho aqui pela sala São Paulo eu vou pedir de novo para você deixar o seu like e vou pedir também para você se inscrever tá bom e a gente se vê no próximo vídeo hein até lá